Música Voltamos com Conexões de hoje que relaciona duas temáticas, violência e juventude. Bom, estamos falando com o Dione Antônio de Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade da UFG e também com o músico Rafael Aires. Vamos voltar na nossa temática do primeiro bloco, a mesma pesquisa do Mapa da Violência aponta que o Centro-Oeste, de uma forma geral, tem uma incidência de homicídios entre jovens que é maior do que a média nacional. Segundo os dados, é de um pouco mais de 65 para cada 100 mil e a média nacional seria de 54. Para você que estuda a violência, Dione, o que poderia motivar essa média ainda maior do que no Brasil, que já é uma média alta, aqui no Centro-Oeste? Seria a desigualdade social? Seria a falta de perspectiva da juventude? O que você poderia apontar para a gente como causas? Algumas questões que são fundamentais ao se falar de homicídio, principalmente quando a gente trata da estatística em relação a isso. Primeiro assim, em todos os países do mundo, a maior parte dos homicídios acontecem entre os jovens. E no Brasil não é diferente. Então, na verdade, do ponto de vista quantitativo, o normal é que a maior incidência seja realmente entre jovens. A questão é que no Brasil isso ultrapassou o limite daquilo que é considerado razoável. Nós temos altos índices de homicídio e quando se considera a juventude, isso é mais acentuado ainda. E quando a gente vai entender um pouco mais aprofundadamente esses dados, a gente percebe que além de ser entre jovens, são entre jovens do sexo masculino. Então, esse é o primeiro fato importante. O segundo é que são jovens do sexo masculino e negros. Assim, para cada quatro que são assassinados no Brasil, três são negros. E aí, quando a gente considera o caso do centro-oeste, por exemplo, aparece ele com uma média acima da nacional. O nordeste também aparece com uma média acima da nacional. E aí, a gente tem que considerar homicídio, é difícil dizer quais são as causas. Porque existe muito envolvimento pessoal por um lado, então é difícil mensurar isso. E por outro, é porque a gente tem uma falha do sistema de segurança pública no Brasil que dificulta a contagem de homicídio. Por quê? Como a polícia não esclarece nem 50% dos casos, quando a gente fica repetindo que isso tem a ver com tráfico de drogas, isso é um chute. Isso não é uma estimativa baseada num dado concreto, porque a polícia não investigou e não concluiu a investigação. Então, o que a gente tem, no geral, como possibilidade de fatores que influenciam a incidência de homicídios, aí a gente tem um elemento forte que é a questão da própria juventude, de serem dados que se incidem mais sobre os jovens. E como a gente está num país que teve um crescimento muito grande dessa população nas últimas décadas, esses números cresceram. Um outro elemento, quando a gente pensa no porquê a maioria deles são homens, é num fator cultural, que é o fato da gente ter culturalmente, e aí o centro-oeste se destaca nisso, uma população que tenta resolver seus conflitos baseado no uso da força física e na violência, preterindo os mecanismos judiciais, a resolução dos conflitos por meio de conciliação. Então, essa certa tradição de não levar desaforo para casa e resolver aquilo de forma impetuosa, também pode inflar esses números. E aí há um componente importante que você mencionou sobre a desigualdade, que a gente vê ele manifesto na questão racial. Então, quando se trata de um público que tem uma desproporção tão grande entre brancos e negros sendo mortos, aí esses componentes que você colocou como desigualdade, falta de oportunidade, podem sim influenciar isso. Há um outro dado que foi feito a partir do mapa da violência e do IDH, que mostra que a cidade brasileira mais arriscada para viver jovens negros e pobres é Rio Verde, no interior de Goiás. Como é que você avalia isso, Rafael? A questão da cor também influencia nessa questão da violência? Você percebe que existe mesmo uma violência maior contra os jovens negros? Existe. E é triste falar isso no Brasil, né? Um país tão negro como o nosso. Em Goiás também, eu viajo bastante, estou sempre em Salvador, outras cidades que têm um número maior de pessoas negras. E Goiás também não é tão comum, é assim, tem, mas bem menos. Mas a gente vê o preconceito, às vezes, claro, não estou generalizando, mas às vezes um preconceito que vem de geração atrás, que alguns policiais também têm. Sociedade, às vezes, uma loja que você vai entrar, eu não posso dizer que isso não existe. Eu tenho um filho também, e ele crescendo. Eu acabei de lançar um disco, o nome do disco é A Cor do Futuro, certo? Porque num país igual o nosso, com tanta desigualdade, com tantas mortes de jovens negros, alguém, uma pessoa que escolheu a cultura ou a música e ela está crescendo com isso, isso aí é quase uma vitória, na verdade. Porque as oportunidades, a cultura foi uma das poucas coisas que salvaram os jovens negros aqui no Brasil, cara. Então, eu olho isso, o preconceito é de várias formas. E o jovem negro, o jovem da periferia, ele sente isso. Ele é discriminado, às vezes, só de você falar onde você mora. Às vezes, tem muito... a questão da cor também, mas às vezes, quando você... Em uma entrevista de emprego também, se você fala, ah, eu moro... Dependendo do setor que você fala, o próprio empresário, ele já pode ter uma restrição. Porque talvez a cabeça das pessoas, a mente das pessoas não se abriu para entender como é o outro lado também. Não é porque mora na periferia, não é porque é negro, é ladrão. Isso não existe mais, entendeu? Isso nunca existiu, entendeu? A gente mora num país lindo, que o negro, a cultura, tanto na ginga, a música, dança. Isso aí sempre foi orgulho para a gente no mundo todo. Mas, mesmo assim, a gente vê a discriminação em várias áreas, cara. Em várias áreas. Não importa até na própria música negra, o preconceito com o negro também. O Brasil tem que aprender muita coisa em relação a isso. Johnny, existe algum dado, mesmo dentro do grupo, que aponte também essa questão da violência policial? O jovem também é vítima dessa violência policial? Em relação aos dados regionais do estado de Goiás, é uma dificuldade muito grande, porque a Secretaria de Segurança Pública não divulga dados de homicídio quando são praticados por policiais. Então, naquela estatística anualmente divulgada pela secretaria, ela não inclui a violência policial. Agora, quando a gente pega os dados nacionais, e aí Goiânia dificilmente fugiria disso, aí fica evidente que eles são as maiores vítimas dessa intervenção policial. E isso tem alguma explicação? Vai nesse mesmo mote que você colocou antes, da questão dos homicídios de forma geral? É na mesma direção, e aí o que se acentua com o caso da violência policial é que há, indiscutivelmente, uma preferência na atuação dos órgãos policiais no Brasil por um grupo social. Um grupo social desfavorecido economicamente, negro e jovem. Um preconceito, né? A gente não vê atuação policial, nenhum tipo de batida, nenhum tipo de intervenção em condomínios de alto padrão. A gente aqui não tem notícia de nenhum órgão policial do estado de Goiás fazer isso. Agora, a polícia fazer esse tipo de investida em regiões mais periféricas da cidade é extremamente comum. E quando a polícia quer, de alguma maneira, resolver, e isso não vale para todos os órgãos policiais, isso é de alguns grupos, quando ela tenta resolver a coisa baseada no uso da força do que no uso da legalidade, como a gente viu, por exemplo, em maio de 2006, que aconteceu aquele genocídio contra o grupo de jovens naquele fim de semana em São Paulo, aqueles policiais escolheram matar jovens negros e pobres. Então, houve o toque de recolher. Quando a polícia se desloca para a rua e começa a praticar aquela chacina em larga escala, quem foi vitimado foram todos os jovens negros. Foram quase 500 jovens em um único fim de semana como uma ação vingativa por parte da polícia em razão dos ataques do PCC, inclusive com diversos jovens que não tinham qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado ou coisa assim. Então, o que fez ele ser vítima foi a sua condição racial e econômica. Bom, a gente vai continuar falando dessa triste realidade aí no próximo bloco do Conexões, que continua falando sobre juventude e violência. Legenda Adriana Zanotto